Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um vídeo muito legal de amoeba usando fermento. Sim, aquele fermento que você usa pra fazer bolo e assim você não vai precisar usar a espuma de barbear, que eu sempre uso pra deixar as amoebas mais fofinhas. E aí o fermento vai substituir, vai ficar super fofinha, muito legal pra você poder brincar. Eu espero que gostem, deixem muitos likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. E bora conferir o vídeo, vamos lá! Bom, então o que você vai precisar de um potinho pra fazer a mistura? Vai precisar de cola branca, normal, aquelas que você usa pra escola. Vou colocar já aqui dentro do potinho, quantidade de cola que eu vou querer. Pronto. Agora eu vou colocar fermento, sabe aquele fermento de bolo? Também você vai precisar, que ela vai deixar bem fofinha e daí você não vai precisar usar a espuma de barbear. Ó. Vou botar mais um pouquinho e vou misturar. Bom gente, agora ficou assim ó, olha só, ficou bem mais fofinha. E agora eu vou colocar a água boricada aos poucos. E vou misturando até ela pegar a consistência de amoeba. Bom gente, olha só como ela ficou. Ela ficou bem mais fofinha. E aí eu nem precisei usar espuma nada, espuma de barbear. E ela já ficou fofinha e muito boa pra poder brincar. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deixem muitos likes, se inscrevam no canal que eu tô postando quase todo dia. E assim, quase... Isso daí gente, não se esqueçam de quando se inscreverem, ativarem o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E também me sigam no Instagram, que eu vou deixar coer aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau! Tchau!